Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês sejam todos bem-vindos no canal do YouTube Minis.car. É rapaziada, bem-vindos a nossa comunidade. Galera, hoje temos um vídeo muito bacana para quem gosta de Toyota, trouxemos através da loja Puro Hobby, a miniatura do Corolla, é rapaziada, Toyota aí ó, quem não gosta né, na escala 1x32, espero que vocês curtem, acompanhe aí, não esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscreva aí no canal, faça parte da nossa comunidade, visite as nossas playlists, nossos vídeos que tem muita coisa bacana. Bora lá ver esta bela miniatura com vocês. Fiquem com o vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então entra lá em contato, gostou dessa miniatura, escala 1x32, o precinho tá bacana. Aproveita, galera, aproveita que os preços estão bons lá e vai adquirir este belo Toyota Corolla. É muito bonitinho, viu, galera? Eu tenho até um mais antiguinho aqui, né? Mas esse é meu, claro, que tá aqui em casa. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo dele pra vocês. Mas esse Corolla aqui vermelho, olha, tá bonito, viu, rapaziada? Eu gosto de cor vermelha, né? Então sou suspeito em falar. Mas é uma boa miniatura, muito bonita. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Corolla aqui. Olha, Corolla. É, rapaziada. Olha esse Toyota ali. Olha qual que ele é. Ixi. Não consigo identificar esta sigla, não. GTI? Sei lá. Não sei. Não vou ficar arriscando, não. Não sei qual é essa sigla ali. Não deu pra identificar direito, não. Talvez depois vocês assistirem no computador, em TV, seja mais fácil de identificar. Olha essas rodas, que bonita, hein? Olha o simbolo da Toyota na roda. Aqui o tente de combustível. Aqui o famoso... Motor... Qual que é esse motor aqui? V... Sei lá. Caraca, tá ruim de enxergar aqui. VVFI? Sei lá. VVTI? VVTI. Acho que é isso. Tá mal aqui. O velhinho não tá enxergando direito, não, rapaziada. Cadê o Fraudemillian? Ah, não acredito. Não tem Fraudemillian? Ah, é... Esse Toyota aí, tá por fora. É uma bela miniatura, né, galera? Brincadeiras à partes. Ó. É bonita, bicho. Fala a verdade. Cidrinho fechado, ó. Abre a porta. Olha lá, ó. Ó, tem que... É bem desenhado lá, ó. Tem um fio de cabelo no paletó aqui. Tiramos. Ó, encosto de braço. Fureiro de irmão. Rapaziada, bem feitinho a miniatura, hein? Bacaninha. Pra mim, no meu ver aqui, só precisar ter, né, um... Um pouquinho mais, sei lá, mais elaborado essas lanternas aqui, traseira. Mas é muito bonito, né? Uma bela miniatura aí, pra estar adquirindo. É da Ueli. Olha só. Edinchina, Toyota Corolla. Os pneus são de borracha. Giram livremente. Isso aí, rapaziada. É uma bela miniatura. Para vocês estarem adquirindo. Olha, legal. É bem feitinha, viu? Né? Bonita. Bonita, gostei. É isso aí, galera. Abração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!